No oitavo mês do segundo ano de Dário veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraques, filho de Ido, dizendo O Senhor cirou fortemente contra vossos pais Portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas mais obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais E eles voltaram, e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos, e segundo as nossas obras Assim ele nos tratou Aos vinte e quatro dias do mês undécimo, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dário Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraques, filho de Ido, dizendo Olhei de noite, e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as mutas que estavam na baixada E atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos E eu disse, Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são estes Então respondeu o homem que estava entre as mutas, e disse, estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as mutas, e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta Então o anjo do Senhor respondeu, e disse, ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém, e das cidades de Judá, contra as quais estivés tirado estes setenta anos E respondeu o Senhor ao anjo, que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras E o anjo que falava comigo disse-me, clama, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião E com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos E o cordel será estendido sobre Jerusalém Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão Porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá Jerusalém E levantei os meus olhos, e vi, e eis quatro chifres E eu disse ao anjo que falava comigo, que são estes E ele me disse, estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém E o Senhor me mostrou quatro carpinteiros Então eu disse, que vem estes fazer E ele falou, dizendo, estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para espalharem Zacarias 1 E ele falou, dizem, estes são os chifres que dispersaram o seu poder contra a terra de Judá, para 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 a terra de Jud